Se você tem dúvidas na hora de usar os diferentes tipos de porquê, confira essa dica. O porquê separado pode ser escrito com ou sem acento e tem sentido de por qual motivo. No início de orações interrogativas, use o porquê separado sem acento. Mas se o porquê separado vier antes de um sinal de pontuação, ele deve ser acentuado. O porquê junto também é escrito com ou sem acento. Sem acento, ele tem função de conjunção explicativa e pode ser substituído pela palavra pois. E o porquê junto com acento tem função de substantivo e é acompanhado de artigo, numeral, pronome ou adjetivo. Para mais dicas, acesse nosso site. Guia de profissões, sempre uma boa dica para um bom estudo.